Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece. Obrigado pelas visitas, obrigado pelos comentários. É muito importante a gente ter o estímulo de vocês para poder seguir nessa jornada de divulgar a boa literatura brasileira e mundial, e dar uma visão geral um pouco melhor do mundo. E eu sempre busco trazer novidades e coisas que me interessam. As coisas que eu leio, as coisas que eu trago para o acervo, são coisas que eu vou ler, o que eu estou lendo, e que em algum momento eu vou mergulhar, porque vale a pena ler. Uma das dicas que eu tenho para vocês é uma série de livros que está saindo agora, que chama 101 Dicas, e este que eu vou mostrar para vocês, fala das 101 atrações de TV que sintonizaram o Brasil. Foi um livro organizado pela Patrícia Cocucci, que traz aqui personagens icônicos das novelas brasileiras, Senhorzinho Malta e Viúva Porcina, e aqui ela reuniu comentários sobre 101 atrações que marcaram e sintonizaram a TV brasileira, ao longo da história. Vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui para poder recordar. Aqui atrás a gente já tem cenas icônicas, de várias situações diferentes. A gente já tem aqui, pelo que eu estou vendo aqui, o Tarcísio Meira e a Gloria Menezes. Não me recordo agora, isso aqui é Irmãos Coragem, não tenho certeza. A gente tem o personagem do Chico Anísio aqui, a gente tem a Dina Ungenio aqui, a gente tem a Fernanda Montenegro, a gente tem a Beatriz Segal aqui, e também Silvio Santos e o Chacrinha. Isso aí de memória, sem acompanhar nada. Então, 101 atrações de TV que sintonizaram o Brasil da Patrícia Kogut. Fica a dica para vocês aqui. Livro bastante interessante. Outro livro é a história de um grande desenhista e quadrinista brasileiro. Um livro que ele escreveu agora, A História que Não Está no Gibi, onde o Maurício conta parte das suas memórias. O Maurício de Souza conta parte das suas memórias. É um livro totalmente isento, é um livro que seleciona um pouco das histórias dele. O ideal é a gente ter uma biografia escrita por um terceiro, que não vai filtrar as situações. Ele mesmo comentou em entrevistas que eu tive a oportunidade de ver que ele filtrou algumas histórias, não contou com todos os detalhes. Mas é importante a gente ter uma visão geral de um cara que é um gênio do Brasil, um cara que tem que ser respeitado, que criou um império, e que enfrentou os impérios lá de fora e conseguiu criar revistas que são lidas por uma geração de pessoas. Por uma geração não, por cinco gerações, por cinco gerações de leitores, que é as histórias da Turma da Mônica. Maurício de Souza, então, é a história que não está no Gibi. Essa é a dica. Um outro personagem icônico que eu tenho aqui para vocês, e é onde o meu canal cruza com música, um dos icônicos da Jovem Guarda, da Jovem Guarda não, desculpa, retificando, da Música Popular Brasileira, participou dos festivais, e tem uma cena antológica dele no festival, o Vandré, o homem que disse que não, Jorge Fernando dos Santos, uma das biografias sobre ele, já tem duas sobre ele, essa aqui é uma delas, onde a gente tem a história do Geraldo Vandré, para quem não conhece o Geraldo Vandré, é um que cantava a música do Caetano, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Geraldo Vandré, ele quebrou um violão no festival, em sinal de protesto, um cara bastante polêmico na sua atuação musical, mas que também deixou a sua marca na história da Música Popular Brasileira. Vandré, o homem que disse que não. E uma série de livros, eu falo das séries de livros de vocês, eu estou em dia com essa série, acabei de terminar de ler o volume 28 da série, uma série chamada Série Mortal, escrita pelo pseudônimo J.D. Robin, da Nora Roberts, adoro essa escritora, vocês sabem disso, já comentei várias vezes, e eu trouxe aqui o 29, Ligação Mortal, brevemente resenha no canal, devo ler na sequência, assim que finalizar esse mês, devo começar a ler esse aqui, Ligação Mortal, e eu consegui dessa vez trazer também o 30, Fantasia Mortal, e já estou ansioso pelo próximo lançamento, a gente, pô, mas André, quantos livros essa série tem? Cara, lá fora, isso já está quase beirando os 50 volumes, está quase beirando os 50 volumes, espero que ela consiga ultrapassar os 50 volumes, a gente tem a personagem Eve Dallas aqui, e o Rorke, seu marido, Eve Dallas, uma policial de Nova York, as histórias que passam no futuro, onde carros viajam, voam, tem viagem triparatária, mas não deixa de ser um trailer policial, sempre com uma investigação, sempre com um crime por trás, então galera, essas dicas do canal, da série Mortal, então, os volumes mais recentes, Fantasia Mortal, e Ligação Mortal, da J.D. Rob, ou seja, Nora Roberts, o polêmico, Van Dren, o homem que disse não, Jorge Fernando dos Santos, uma biografia dele, uma delas, tem duas sobre ele, brevemente vou falar sobre a outra, Maurício de Souza, sua autobiografia, a história que não está no gibi, 101 atrações que sintonizaram o Brasil da Patrícia, espero que tenham gostado, caso tenham gostado das dicas do canal, não deixe de comentar, muito obrigado pela visita, você esteve aqui no canal do Navarco, onde música, literatura e cinema se interagem, para que a gente possa entender um pouco melhor o Brasil e o mundo, e onde a gente está metido, galera, muito obrigado pela visita, e até o nosso próximo encontro, forte abraço do Navarco, tchau, tchau galera, tchau, 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 tchau,